Música Muito bom dia, hoje é sábado 18 de novembro de 2023. Está começando o programa Minha Cidade. E hoje você vai conhecer um juiz paraibano fã de Luiz Gonzaga que tem um verdadeiro museu do Rei do Baião no gabinete dele. Uma das curiosidades que descobrimos lá é que o Rei do Baião, quem diria, não tem nada a ver com a família Gonzaga, pois é. O Rei Roberto Carlos esteve aqui em João Pessoa e deixou saudades para os fãs. O Minha Cidade vai mostrar um fã que tem um bar inteiramente dedicado à memória do rei. Você vai ver ainda a exposição de carros antigos que apresenta muito saudosismo. Tudo isso e muito mais agora no Minha Cidade, que já começou. Música Olá, muito bom dia, muito bom dia, bom dia mesmo para você que está nos acompanhando, você que todo sábado fica aí no seu sofá, você que acompanha pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência aqui ao programa Minha Cidade. Olha, a Fundação Casa de José Américo em João Pessoa, além de possuir um museu, é também um local de pesquisa. O programa Minha Cidade fez uma visita ao local para conhecer um pouco dessa fundação. Confira a matéria. A Fundação Casa de José Américo é uma instituição artístico-cultural de memória e lazer que tem a missão de preservar e divulgar a vida e obra de um grande paraibano. E um pouco da produção desse escritor membro da Academia Brasileira de Letras, bem como o que realizou como político em diferentes cargos, está disponível para o público em um acervo mantido pelo Estado. Nesse espaço, ainda podem ser encontrados arquivos de ex-governadores e escritores da Paraíba. Essa trajetória política de José Américo está aqui registrada nesse arquivo. Sua produção intelectual, seus discursos, seus textos, suas obras que foram publicadas e sua relação com escritores de todo o Brasil e com políticos. Então é um acervo riquíssimo, não só por essa relação dele com outros personagens da história, mas porque ele tinha uma característica de guardar. Então nós temos aqui registros da sua vida privada e da sua vida pública. Fotos, documentos, registros pessoais. Então é um acervo da maior relevância e por isso que nós estamos com o projeto de digitalizar todo esse acervo para conservar mais, porque cada vez que um pesquisador vem manusear o documento já frágil, vai cada vez mais deteriorando. Então a intenção é digitalizar todo esse acervo e nós conseguimos inclusive um financiamento, porque nós participamos de um edital do Ministério Público da Paraíba para digitalizar e assim vai facilitar o acesso e vai facilitar também a preservação. José Américo de Almeida nasceu no município de Areia, no brejo paraibano. Mas foi aqui em João Pessoa, bem em frente à praia do Cabo Branco, nesta casa, onde viveu as últimas décadas de sua vida. Essa é a porta de entrada dos visitantes à Fundação Casa de José Américo. Nesse espaço, todo mundo tem acesso a mobiliários originais, obras de arte e objetos pessoais do escritor e político paraibano. O lugar funciona de terça a domingo, das nove da manhã às quatro da tarde. Como está em reforma, foi criada a exposição José Américo em Trânsito, com parte dos itens do museu. Diante desse fechamento temporário do museu, se fez uma exposição, né, que se chama José Américo em Trânsito, para dar uma ideia ao visitante do que é a casa de José Américo. Porque a importância desse museu casa é justamente para se saber um pouco do cotidiano desse personagem da nossa história, né, sua intimidade, sua sala de jantar, seu quarto, sua biblioteca, seu escritório de trabalho. Então aqui é um pouco, é um resumo, vamos dizer assim, do que é a casa de José Américo. E em breve essa casa será reaberta, esse museu casa será reaberto com novas tecnologias também. Nós estamos primeiro numa reforma mais estrutural da própria casa, né, e em seguida também terá uma própria, uma reforma na própria exposição, tentando chegar, né, se atualizar com esses novos recursos dos meios digitais. E na fundação ainda tem espaço para debates sobre democracia. Um memorial foi instalado para guardar documentos da Comissão Estadual da Verdade. Este espaço é o espaço do Memorial da Democracia. E nós estamos trabalhando para fazer uma exposição permanente a partir de todo esse trabalho de pesquisa sobre os perseguidos políticos, sobre a luta pela democracia na Paraíba. Mas enquanto essa pesquisa não se conclui para fazer essa exposição de longa duração, nós estamos aqui com uma exposição que será itinerante, que é justamente tratando da democracia. Por isso, né, esse nome, Vozes, Vetos e Votos, para que a população possa saber de toda a luta pela democracia, pelo direito ao voto. Então aqui nós fizemos essa exposição que ainda continuará por meses, aberta ao público, e depois ela se tornará itinerante. Pois é, aí está aí a fundação, muito bacana, local de pesquisa, local que pode ser visitado também. É só agendar e conhecer esse local que guarda, além da história de José Almeida de Almeida, guarda também a história da Assembleia Legislativa, dos purgueses. Então é um local bacana para ser visitado. Uma exposição encantou o público com coleções de carros de várias marcas e modelos aqui em João Pessoa. O Minha Cidade esteve lá para mostrar as raridades dos colecionadores. Confira a matéria. Muito saudosismo e curiosidades em um só local, com a exposição de modelos de carros que já tiveram seu tempo de glória. Mas todos mantêm aquela aparência de novos, graças à paixão dos seus colecionadores. Esse veículo aqui, por exemplo, é o mais antigo da mostra. O ano de fabricação é 1927. Aqui é um 1964, carro americano, né, um Impala, motor de seis cilindros. Agora o mais antigo está aqui. Um carro assim que não tem tanta tecnologia como o de hoje, mas traz um prazer ao guiar, né, pelas estradas aí, nos passeios, nos eventos. Em 2019 surgiu o Jampa Clássicos, que é um nome que abrange todos os carros. Tem de Fusca, tem Impala, 1964. Então, juntou essa vontade que nós tínhamos e gostamos também e tornamos, graças a Deus, um evento que até está no calendário nordestino. A gente já pode considerar esse evento dentro do calendário nordestino. Toda essa diversidade de veículos fez parte da primeira edição da mostra paraibana de viaturas históricas militares no quinto encontro regional de veículos antigos, realizado pelo Jampa Clássicos de João Pessoa. Entre as raridades, os Fuscas reinaram em número e cores. Esse estava decorado com a paixão do colecionador pelo time dele. A exposição trouxe ainda muitos outros modelos e marcas que circularam pelas ruas do Brasil. Não faltou relíquias da polícia militar, bombeiros e exército. Esse Fusquinha, por exemplo, é o xodó do Museu da Polícia Militar da Paraíba. No nosso evento temos várias viaturas históricas. A gente tem o nosso querido Fusquinha do ano 74, temos também uma ambulância antiga, um jipe, inclusive fazem parte do desfile do 7 de setembro e também temos vários parceiros. Para quem é colecionador, um momento como esse reflete muita satisfação. Mostrar o carro e falar sobre ele é motivo de orgulho. O carro antigo, ele é considerado antigo com 30 anos. Esse carro é 1980. Então, consequentemente, tem mais de 30 anos. Eu adquiri esse carro em São Paulo e de lá para cá, nesses 12 anos que ele está nas minhas mãos, nós temos cuidado e dando toda a atenção que deve ter um carro numa idade dessas. Porque o objetivo de quem tem um carro antigo é a preservação da memória, da história dos automóveis brasileiros e do mundo. Para os visitantes, ver uma exposição dessa é fazer uma viagem ao passado pelos modelos e marcas. Rapaz, ele é impressionante. Ele desde que se entende por gente mesmo, por assim dizer, que quando viu o primeiro carrinho na vida dele se apaixonou. Foi paixão à primeira vista. Tem uma coleção gigante em casa de carro, de Hot Wheels, de tudo, né, Gabriel? E veio, acho que, boa parte dessa herança dele de paixão por carro do avô por parte de mãe, que é um apaixonado também por carro. Prefiro um Fusca. Mas eu prefiro todos. A exposição teve ainda outro atrativo para os amantes do mundo dos automóveis. Foi a mostra de veículos em miniaturas. Essa coleção iniciou em 1990, quando a gente participou pela primeira vez na França de um evento característico como esse, de amostra de carros antigos, de peças antigas. E lá a gente viu a questão de veículos de bombeiros. Então, de lá para cá, a gente vem colecionando os veículos e alguns vieram aqui para essa amostra, os mais antigos, do ano de 1917 até os anos 70. A gente trouxe aqui em homenagem à primeira amostra paraibana de veículos militares históricos na Paraíba. A exposição durou um final de semana todo, no Mangabeira Shopping. Uma amostra como essa é uma forma de manter viva a história do setor automotivo e despertar a curiosidade para futuros colecionadores. Bacana ver aí o zelo desses colecionadores por esses carros, né? O saudosismo. Uma exposição dessa, a gente faz uma viagem ao passado para ver essas maravilhas. E um desses carrinhos aí, a gente já mostrou aqui no programa Minha Cidade, uma matéria especial que a gente fez sobre o Museu da Polícia Militar. Esse fusca que você viu aí na matéria, ele fica permanentemente no Museu da Polícia Militar e é localizado ali no Parque Solon de Lucena, na Lagoa. Na Lagoa, você chega lá, tem o nome Museu da Polícia Militar. Tem um portão alto, você passa na frente às vezes, pensa que não pode entrar, mas pode entrar. É aberto ao público. Chega lá e tem gente para lhe mostrar essas relíquias. A começar pelo carrinho lá, o fusca, que foi a viatura número um. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais novidades para você no programa Minha Cidade. A grandeza da Unimed João Pessoa tem mais cuidado para quem faz a cidade crescer. Com o plano Unis...